Conectando aqui, para mais uma live, deixa eu ver aqui, organizar, legal, oi Lu, tudo bom, Marta, tudo bom, vamos lá, vamos lá, esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho, estou ajustando, o volume está legal aí, estão me escutando, vou fazer um teste já de áudio aqui, se está tudo bem, espero que a live fique tranquila hoje, oi Lu, tudo bom, duas Lu, Luciana, Camila, e aí Camila, deixa eu já chamar aqui a Marta, deixa eu Vamos puxando a cadeira aí, pessoal, e aí Daniel, tudo bom? Oi, olá, tudo bom Marta? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo, escutando bem aqui você? Também, super bem, legal, deve ficar escutando bem. É, vamos dar aquela confirmada, né, escutando os dois tranquilo, todo mundo? Algum áudio está mais baixo? Acho que está tranquilo. Acho que sim. Beleza, então vamos lá, deixa eu preparar aqui, papo de agente, entrando aí também, aventurando-se, legal, legal, bom, então vamos lá. Pessoal, vamos lá, hoje o tema, tá, convidada aqui, super especial, a Marta Pogge, então a gente vai estar falando, falei certo, né Marta, Marta Pogge, né? É, Pogge, é. Ah, legal. É que brasileiro, quando não tem assento, não sabe o que fazer, né, então é difícil, mas vamos lá, então a Marta, vou pedir para ela se apresentar, mas antes só para introduzir, o tema de hoje é transformação digital, e esse é um dos temas que a Marta manda muito bem, ela tem um bom posicionamento sobre o tema também, então por isso que acho que tinha que ser ela para estar aqui hoje para a gente conversar, é um tema que eu abordo também um pouquinho, mas é uma necessidade, que acho que a Marta vai concordar, que antes de entrar coisas como marketing digital, ferramentas, o que eu vou usar, o que eu vou trabalhar, a transformação digital, ela tem que já fazer parte, né, da cultura da empresa, né, e aí então a gente vai rodear um pouquinho em cima disso, porque vocês vão entender que não é simplesmente começar a fazer marketing digital só porque todo mundo está fazendo, que é uma das coisas que surgem de estratégias com a transformação digital, mas que a mentalidade ela tem que ser mudada, então hoje eu e a Marta vamos tentar trazer, formatar isso, trazer o entendimento da importância do passo que é a transformação digital dentro de uma empresa, e aí vamos discutir sobre isso. Então, Marta, por favor, se puder se apresentar aí para o pessoal. Bom, obrigada pelo convite, Thiago, um prazer estar aqui falando com você, a gente está aí fazendo um super exposto, né, esses dias para trazer conteúdo para o pessoal que trabalha com turismo, que está perdido diante de tudo que está acontecendo, e é o momento mesmo da gente se preparar, né, aproveitar o tempo para parar, dar uma olhada em tudo que está acontecendo e ver o que serve ou não para o nosso negócio. Eu trabalho com turismo a vida toda, já tenho 25, quase 26 anos, eu comecei tendo agência de viagens, era pré-internet em São Paulo, trabalhei em operadora, fui professora universitária um tempo, pesquisadora, e desde 2006 trabalho com consultoria. No momento de crise, Thiago, assim, que o Sebrae deixou de nos contratar, não podia mais nos contratar aqui em São Paulo, eu criei alguns produtos, um produto para destino, um produto para hotel, e um produto, e o blog a gente me autorizou para poder conversar com o trade, né, com os profissionais de agência e operadora. Legal. E aí, o primeiro cliente que chegou, que eu atendi pelo blog, que foi uma operadora de turismo e me conhecia de Portugal, um cliente que eu nunca tinha sonhado em atender, então foi bacana porque quando eu comecei, eu gosto de escrever, era mais assim, tipo, ah, vou escrever, vou compartilhar o que eu sei, mas eu não tinha ideia que o blog seria uma ferramenta tão legal para trabalhar marketing digital no meu negócio e agora também no negócio de tanta gente, né, eu fui estudar e comecei a mergulhar no marketing digital e de um tempo para cá venho mergulhando em outros temas que são decorrentes, né, então destinos turísticos inteligentes, transformação digital, todo esse universo de tecnologia que parece que está longe, né, que isso aqui só acontece na Europa, nos Estados Unidos, gente, isso não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a gente, só que não, né. Agora, no meio de uma pandemia dessa, a gente vê como a aceleração digital foi, desculpa, como a transformação digital foi acelerada, né, de momento, dia para o dia, todo mundo fica em casa, trabalha remoto, estuda online, faz live e, né, todos compram online, faz happy e, enfim, a nossa vida está cada vez mais intensa no mundo digital, então, eu gosto de dizer assim, né, não é uma opção, nem para você, nem para mim, muito menos para os nossos clientes, né, é uma necessidade. Com certeza. Então, é bem, é o que eu acredito, eu tenho me dedicado bastante a estudar esses temas porque eu acho que é um processo que não tem volta, né, e eu entrei numa palestra agora em Madrid, né, na última Futur, na última viagem que eu fiz e tem um especialista que é o Lasse, um finlandês que mora na Espanha há muito tempo, ano passado assisti a apresentação dele falando sobre inteligência artificial para o turismo e esse ano ele falou sobre transformação digital, ele falou assim, olha, quem não entrar na transformação digital, isso antes da pandemia, né, a gente sabe, tem um banheirozinho lá na China e tal, quem não fizer a transformação digital em cinco anos tende a não existir mais, né, então, quando a gente escuta essas coisas, essas pessoas falam, nossa, tem medo, né, mas é o mundo e a gente vê que, realmente, talvez agora com a pandemia nem cinco anos, né. Sim, com certeza. A gente tem que correr muito para poder acompanhar tudo isso, então, vai ser um prazer a gente poder conversar aí sobre esse assunto que eu adoro com o pessoal que está assistindo. Ótimo, ótimo. Então, até para introduzir que, às vezes, para a gente que a gente vive disso e fala muito sobre isso, é muito claro que é transformação digital, mas para quem está entrando agora, para quem entende ou acha que já está transformado digitalmente, mas ele acha que é só porque está na rede social, fazendo alguma atividade, é um... ela já está digitalmente, né, adaptada. Então, só para a gente esclarecer uma definição prática, de uma maneira prática, para o pessoal entender o que é uma empresa que passa por uma transformação, como que ela... a gente vai falar também como que identifica que ela precisa, se ela já está nesse caminho ou não, mas de definição prática, assim, o que você conseguiria falar de forma mais leiga para o pessoal entender a transformação digital, dentro do turismo. Tá, a gente acha que fazer um site e criar os perfis nas redes sociais é já todo digital, né? E não, a gente... isso é o básico, né? O que todo mundo deveria já ter feito, deveria estar fazendo bem. A transformação digital é a gente usar a tecnologia, principalmente para melhorar a experiência do nosso cliente. E aí pode ser em processo, pode ser em produto, pode ser em venda, pode ser em distribuição, em marketing, enfim. A gente vê, né, que existem diversas ferramentas que vêm sendo utilizadas por empresas diversas, também de diversos segmentos dentro do turismo para melhorar a experiência. Então, por exemplo, na Espanha eu sei que tem hotéis de rede que usam mapa de calor para fazer a pesquisa de satisfação com os clientes. Então, sem ninguém perguntar como é que você está, o que você achou do hotel no check-in ou no check-out, sem ninguém perguntar se o café da manhã está bacana ou não, só fazendo leitura, né, de... Temperatura. De temperatura, não necessariamente fazer o que todo mundo está fazendo. Tem que fazer tudo para cada empresa. Eu acho que, principalmente, só para acrescentar, não é simplesmente você colocar tecnologia ou trabalhar uma ação de tecnologia que você está transformando digitalmente. É uma mudança de mentalidade, né, Marta? A empresa, ela tem que entender que a tecnologia não é só uma ferramenta, mas que ela resolve o problema, traz soluções para a sua empresa. você transforma, igual você comentou, de processos. Então, ela absorve isso de forma mais como cultura mesmo e ela se compromete a sempre, lógico que a tecnologia inova, a tudo que é conectado digitalmente precisa de uma atualização, uma inovação. Então, ela gera também um compromisso de se manter atualizada, se manter num ritmo de inovação, nem que seja mínimo, mas ela não é simplesmente, ah, agora vou usar o Face e agora o Face não dá resultado. Então, quer dizer que você bota a culpa na tecnologia, você bota a culpa na tecnologia, na ferramenta, sendo que é você que deve se adaptar, você deve se formatar, deve se inovar. Então, ela faz parte também de uma cultura. Então, a ferramenta é mais fácil de você perceber o digital, não é transformação analógica para digital, mas é transformar o pensamento de analógico para digital também, né? É, e acho que esse é um dos principais problemas, assim, na minha opinião. Existe muita objeção, né? Existe uma dificuldade cultural da gente conversar nas empresas e mostrar a importância disso, porque as pessoas já falam assim, não, isso não é para mim, isso é só para a empresa grande. Eu não tenho nem e-commerce direito, então não quero nem pensar nisso ainda. Então, muitas vezes, medo mesmo da tecnologia, não sei o que você está falando, não sei por onde começar, deixa isso para lá, mas eu acho que quanto mais tempo a gente demora para fazer essas perguntas, para ver o que realmente precisa, onde que a tecnologia pode melhorar o meu processo. Por exemplo, inteligência artificial, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, de chatbot, que é uma coisa, uma ferramenta simples e que hoje tem uma startup, que é a Guide One-to-One, que trabalha com uma bot que chama Easy e que agora está, inclusive, oferecendo para as empresas de turismo grátis nesse período de pandemia. O que o chatbot faz? Ele faz um trabalho que o Manu não consegue fazer. Você vai melhorar o atendimento ao cliente no teu hotel ou na tua agência ou, enfim, no teu empreendimento, você pode contar com uma ferramenta dessas. É um robozinho que vai estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, dando a informação que o cliente quer saber. Se é alguma coisa complicada e não puder resolver, daí assona uma pessoa. Mas um robozinho também que consegue, depois que você visita um site ou a fanpage de um hotel e não fechou negócio, daqui a um tempo ele te chama de volta para conversar. Olha, Mata, que tal comemorar o Dia das Mães no hotel XYZ? Então, é um trabalho que o humano também não consegue fazer. Então, assim, é importante a gente começar a olhar para o mercado, ver quais são as ferramentas e o que faz sentido para a nossa empresa. Talvez para mim e para a sua não faça, mas para um hotel grande, principalmente, que tem muita demanda, que as pessoas perguntam muitas coisas antes de fechar uma reserva, aí sim, faz sentido. Sim. E aí a gente entra até no tema de por que que... Eu vou até pular sobre o cenário atual, porque a gente já fez uma introdução sobre isso, mas por que que ela é necessária, né? As pessoas, essa dificuldade também de perceber, que você comentou, que é uma dificuldade, existe uma barreira, uma resistência, né? E o pessoal, às vezes, compensa isso contratando as ferramentas ou contratando uma empresa terceirizada para fazer por ela. E aí reclama que ela não traz resultado porque você não se comprometeu... Você não se comprometeu a entender o que você está pedindo. Você está pedindo para ela fazer um milagre para você, né? Então, é mais ou menos isso. Então, nesse meio todo, a gente começa a entender por que que é necessário, né? E por que que... Eu falo que a transformação tem que acontecer de dentro para fora, não é esperar que uma empresa faça por você, igual esse exemplo que eu coloquei, ela tem que partir de dentro de um conhecimento, uma estratégia, um pensamento interno, para poder também demandar para pedir o que ela precisa e se está trazendo resultado ou não. E tem que ser de cima para baixo, que é da diretoria, do alto cargo, do dono. Porque se você fala assim, não, vou escolher um gerente, você cuida disso e o dono ou a diretoria é totalmente analógico. Nunca vai entender a importância e o valor daquilo porque ela delegou aquilo para baixo. Então, não vai acontecer, né? E uma coisa que eu sinto, assim, né? Hoje, se você falar para as pessoas, a minha empresa tem 30 anos de tradição, não significa a mesma coisa que 5 anos atrás. Se falar isso para um jovem hoje, tem 30 anos de tradição, não significa nada. Quantos anos tem iFood? Quantos anos tem Uber? Quantos anos tem Airbnb, né? Esses unicórnios. Não tem toda essa tradição. Eu não estou dizendo que essa tradição não é importante. Mas o que eu quero dizer, assim, muitas empresas que estão no mercado há muito tempo acabam ficando numa posição, assim, entre aspas, acomodada, né? Tipo, eu tenho um nome, eu tenho uma marca. Mas isso é muito arriscado porque as coisas estão mudando muito rápido. Se você não conseguir acompanhar, toda essa tradição pode ser perdida, né? Pode ser um peso e não conseguir acompanhar esse movimento que a gente está vendo cada vez mais rápido. Sim. E é esse ponto importante que você falou, que é porque é uma das necessidades da transformação digital. Esse mundo que é muito rápido, o digital, ele te ajuda a ganhar velocidade. Te ajuda a ganhar, tipo, chatbot, você, em vez de ter 50 atendentes, pode ser que substitua. Não que vá substituir 100% alguém, mas ele vai direcionar para atendimentos mais básicos ou mais padrões. E aí, quando precisar de um vendedor, de um agente no meio, ele vai direcionar para o agente e acontece a mágica do atendimento um a um, né? Mas, assim, a velocidade é um ponto. Eu acho que também a concorrência, a concorrência, ela vem e a concorrência, quando absorve o digital, ela é mais rápida também, ela ganha velocidade e você vai ficando cada vez mais para trás. O público também, o consumidor, ele procura outras coisas, ele procura velocidade, ele procura atendimento, procura qualidade, ele procura coisas que muito... Isso, facilidades. A concorrência, a concorrência, se der trabalho para achar uma informação no site, se der trabalho para achar uma... Se der trabalho para pagar, né? Ele vai para o clique do lado, ele clica na empresa do lado, ele não quer... A gente não quer mais, né? A gente apontou... A gente fala de transformação no turismo, digital no turismo, parece que é uma coisa, assim, super abstrata, Mas a gente não se dá conta, como a gente também já participa disso, assinando Netflix, Spotify, ninguém fica sem, ninguém quer voltar para pagar a conta no banco, né? Então, a gente vem se adaptando a essas mudanças e a gente precisa entender também, parar e pensar, né? Poxa, o que eu posso fazer para o meu cliente ter mais facilidade? Facilidade, como a melhor experiência, como que a minha empresa pode ser mais conveniente, como que ela pode ficar na lembrança dele, ou como a entrega do meu serviço pode ser melhor. Então, é tentar responder essas perguntas para melhorar os processos, os resultados, para melhorar tudo. Sim, e no momento como esse, da crise, adaptando para esse cenário, a gente vê que aquelas empresas que não tinham uma presença digital, ou não tinham um digital bem desenvolvido, está passando perrengue agora, tipo, agora não tem ninguém para bater na sua porta, mas se é o tempo que começou a voltar, se você não tem, no mínimo, um ponto de atendimento conectado, online, você também vai perder oportunidade nesse meio tempo, você vai ter que correr atrás agora, um pouco mais para ganhar aí em cima do atraso que teve, né? E as novas oportunidades que normalmente surgem, né? Quando você é digitalmente, a sua empresa, alguma oportunidade que aparecer, você é mais rápido, é sempre velocidade junto, né? Mas você é um pouco mais rápido para aproveitar ela, para não deixar passar. E se tiver uma crise, você é mais rápido para responder à crise. Exatamente. Então, você já está mais adaptado, você já está mais esperto, você já consegue se adequar a uma crise, né? A gente tem essa capacidade, ser humano, capacidade de se adaptar, mas quem tem o digital ao seu favor, ele ganha vantagem. E aí, outra palavra, vantagem competitiva. Quem é mais digitalmente, consegue se destacar nessas coisas da experiência que você falou, na forma de atendimento, na forma de velocidade de atendimento. Então, tudo isso é vantagem competitiva também. Então, assim, não tem muito... A gente tenta traduzir, né? Que você, acho que o empresário, ele sente que precisa disso, ele sente que está para trás, ele vê a concorrência fazendo, ele vê o público cobrando, mas ele não sabe que, de repente, é uma transformação de forma de pensar, de entender, que, às vezes, consegue já clarear o caminho, né? Acho que a falta de clareza também, que é um problema nesse processo. Exatamente. Acho que, assim, se abrir para o novo, né? Então, a gente sabe que, não só no turismo, mas em outros segmentos também, essa cultura fechada, um pouco avessa, as novidades, ela dificulta, né? E se quem está lá na liderança, não tiver uma cabeça aberta, tipo, não, deixa eu ver isso aqui, deixa eu entender isso aqui, vamos ver se isso aqui faz sentido para a nossa empresa ou não, né? Então, eu acho que é isso, se abrir para o novo, conhecer, experimentar, para não perder o trem de alta velocidade que passa e deixa a gente... Sim. Que é até o caso que você comentou, né, Marta, do Netflix, né? Aquela guerra que existiu. Guerra não, né? Porque a Blockbuster, ela nem via como guerra, ela ignorava a existência do Netflix. Netflix, ele começou com aquela entrega de vídeo que ele entrega na sua casa e volta em qualquer lugar do Brasil, e aí ele mudou para streaming. E quando mudou para streaming, ele tentou fazer uma oferta para o Blockbuster, que era a maior rede, né? Ah, vocês não querem comprar? Acho que foi 40 milhões, 50 milhões, uma coisa assim. Isso até parece, eu sou líder de mercado, tenho sei quantas milhares de lojas no mundo inteiro, não vou me submeter a isso, eu sou muito forte, sou muito... E foi resistente. E aí o que aconteceu? Aconteceu a curva, Blockbuster caiu, resistiu, e aí o Netflix ganhou cento e poucos bilhões hoje ela vale. Então, assim, a cabeça dura, que é para refletir um pouquinho, né? A cabeça dura de muitos empresários, de muitas pessoas que têm essa resistência, a mudança, a resistência a não mexer em time que está ganhando, ou não sei o que, uma coisa assim, às vezes fala, eu nunca precisei de tecnologia, nunca precisei disso, eu vou conseguir continuar me virando desse jeito, ainda pinga umas vendas, ainda faz não sei o que, vou continuar desse jeito, e essa resistência é o que derruba a Blockbuster, que pode derrubar qualquer empresário. E aí a gente começa a perceber a diferença hoje na Amazon, por exemplo. A Amazon, ela tem livros e DVDs. Nesse processo, ela criou um sistema de streaming, que é a Amazon Prime, e tem o Kindle, que é para livros virtuais, ela opera com os dois produtos, sabendo que, eu não posso ignorar que tudo vai digitalizar, mas ainda tenho um pouquinho do físico que eu vou trabalhar, mas eu não vou ignorar essa mudança. E ela começa a caminhar. Então, ela está sendo canibal, canibalizando aí os seus produtos, mas aceitando que ela tem que sangrar, para lá na frente, ela não sofrer tanto processo de mudança da noite para o dia, para digitalizar tudo. Então, é um processo constante, que não é uma coisa que você faz, e pronto, mudou a chave, agora eu sou digital. Ela é constante. Então, você tem que entender que ela começa, vai desenvolvendo, e é um processo. É um processo que acontece contínuo, né? É, não acaba. Na hora que você digitaliza uma determinada área, tem outra, né? Ou você mesmo muda o seu modelo de negócio, deixa de ser uma empresa que tem um pensamento, entre aspas, analógico, e passa para desenvolver um produto totalmente digital. Então, a gente vê isso acontecendo. E é interessante até falar, assim, como essas grandes empresas são rápidas, né? Porque o que aconteceu agora com a Airbnb? Com a pandemia, todo mundo deixou de viajar, deixou de se hospedar nas casas, e deixou de comprar as experiências. Agora, eles estão fazendo as experiências online. Então, todo mundo em casa, vamos criar uma receita menor, né? Com as experiências. Então, eu posso contratar uma aula com um chefe profissional e cozinhar na minha casa, junto com esse chefe. Vai ser mais barato do que fazer ao vivo. Não vai ser tão legal como fazer ao vivo. Eu estou em casa, então, pelo menos, esse final de semana, eu tenho uma coisa legal para fazer, né? Sim, sim. Eles foram muito rápidos em adaptar algumas experiências turísticas para esse momento que a gente está vivendo. Legal. E até esse exemplo que você fala é legal, porque, às vezes, eu uso, quando eu falo, por que o booking surgiu? Porque os hotéis não conseguiam criar um sistema de reservas, ou uma facilidade, ou um padrão, queriam desenvolver cada um seu, e nunca era de uma forma prática, ou barata, então, não era todo mundo que conseguia ter um motor de busca, de reserva. E aí, surge uma empresa que tenta resolver esse problema, essa dor de muitos, e consegue conectar o cliente final com o sistema, com tecnologia, com um padrãozinho, e começa a funcionar. E aí, o que acontece? Surge o Airbnb, né? O Airbnb chega e fala, bom, espera aí, vocês estão trabalhando hotéis, resorte, mas existem casas, existem casas de temporada, existem quartos, existem ilhas, né? Sei lá, que a pessoa quer alugar e quer trabalhar. E aí, começou como algo barato, eles queriam ter uma opção barata, mas eles perceberam que as pessoas também queriam viver experiências. E aí, começou aquelas ilhas privativas, ficar num barco, ficar num castelo na Europa. Então, ele começou a ver que não era só preço, as pessoas queriam viver experiências também. E aí, mas o Booking, sem perceber isso, ele tenta lançar o Booking também para pegar quartos, pegar lugares, o mesmo padrãozinho, meio que tipo, o Airbnb, mas ele tentou copiar, mas não conseguiu reinventar. Nesse meio, né? Mas é porque a gente está trabalhando em cima de hotel. E o hotel tem, assim, por que a gente tem que comprar diária de duas da tarde até meio-dia? Às vezes eu chego numa cidade e vou me hospedar às cinco da manhã e eu vou trabalhar no dia seguinte, mas eu tenho que pagar uma diária para dormir das cinco até às onze. Ou para entrar no quarto. Então, são coisas assim que não fazem tanto sentido. Então, quando vem o Airbnb, também vem essa flexibilização. São outros serviços, não dá para comparar com a hotelaria, mas também vem atender demanda do cliente, não só para o cliente de casa, porque também tem o Airbnb Corporate, né? É isso. Que agora as empresas usam. Então, é assim, de novo, olhar para o meu cliente e falar o que eu posso fazer para oferecer uma facilidade para ele, né? Como que eu posso usar tecnologia na minha empresa ou num pool de empresas para oferecer uma melhor experiência? É isso aí mesmo. Então, assim, essa evolução, até para finalizar essa parte, você percebe que uma empresa ela procura inovação e olha para o público a necessidade, né? Provavelmente essa adaptação não foi uma adaptação para o Airbnb também só ganhar dinheiro, mas é para ela ver que existia uma dor, existia um desejo. Combinou isso e manteve isso alimentado. Não é o melhor jeito que substitui, igual você falou, mas cumpre uma entrega, uma entrega que precisava ser feita. Pode até ser, né? Pode até se continuar, porque... Está muito baixo. Está baixo? É, eu estou escutando. É que eu estou de fone também. De repente é legal o pessoal usar fone. Se tiver... Para mim, para mim está tranquilo. Depende só o pessoal aumentar um pouquinho mais ou usar um fone, que às vezes, dependendo do aparelho, realmente tem uma dificuldade na audição. É. Legal. Mas legal. Então, e aí também, a gente comentou sobre o que atrapalha, a gente já meio que pontuou ali para cima, mas aí, eu acho assim, o que seria legal tipo de ajudar o pessoal está muito baixo e estou de fone. É estranho. O meu está bem alto. Quer que baixa o meu também? Deixa eu baixar aqui. Tem gente falando que está tranquilo, tem gente falando que está baixo. Bom. Está ótimo. Vamos seguindo assim. Está ok. Estou sem fone. Beleza. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. E aí, a gente comentou algumas vantagens. A gente falou algumas coisas subliminarmente aqui, indiretamente, mas assim, no momento atual, vamos adaptar agora, então, para facilitar. Nesse momento atual, de crise e pós-crise, principalmente, porque muita gente também não vai conseguir aplicar algumas ações nesse momento, o que você considera que da transformação digital a gente pode começar a considerar, a implementar, a começar a construir, que fora a mudança do pensamento, que é a parte mais importante, você tem que aceitar que a mudança digital, a transformação digital tem que acontecer na sua empresa, mas quais poderiam ser os primeiros passos? Não algo tão evoluído, porque muita gente tem na cabeça que transformação digital tem que usar inteligência artificial, tem que usar realidade virtual, tem que usar alta tecnologia e distancia um pouquinho, mas assim, coisas práticas para quem nunca pensou ou nunca começou a trabalhar, alguns ajustes que ele poderia refletir pensando nesse momento que podem somar na realidade que vai surgir daqui para frente, que ele já poderia começar a ir se adaptando. É, assim, acho que a primeira coisa é abrir para o novo, né? Deixa eu entender o que está acontecendo no meu mercado, e vamos olhar para fora, assim, não só no meu destino, porque normalmente as empresas ficam muito de olho no que os competidores estão fazendo, mas lá longe, lá fora, o que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo, porque, assim, numa pousada, por exemplo, não faz sentido você usar mapa de cabal para saber a satisfação do cliente, é muito melhor você conversar com ele, e ele vai gostar mais, né? E vai ficar muito bom. Aí pensar, como que eu posso usar a tecnologia para aperfeiçoar o meu produto, ou para aperfeiçoar os meus processos, ou para aperfeiçoar a minha distribuição, aonde que eu posso melhorar para oferecer uma experiência nova para o meu cliente? E agora que a gente está tentando tanto de reinventar, todo mundo falando disso, a gente precisa, precisa mesmo, porque vai ser difícil a gente conseguir ter a mesma rentabilidade que fazia antes, todos nós. A gente tem que, e algo assim, vai ser um empurrãozinho para a gente também crescer, né? Nessa coisa. Entender o novo turista, né? O que ele está buscando? Como que eu posso entregar mais segurança? Como que eu posso entregar mais experiência? Produtos inovadores? E aí você vê o que tipo de ferramenta que você precisa. Às vezes, às vezes, a realidade aumentada ajuda na experiência. Então, se você está fazendo uma trilha, aparece alguém no meio da trilha que conta uma história que aconteceu ali, e isso vai gerar um impacto muito legal para ele. Às vezes, um QR Code que você coloca que leva para contar uma história dentro do museu, alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa simples. Então, eu acho que depende do tipo de serviço e principalmente depende do tipo de cliente que a empresa quer atender. Entendi. Na verdade, também a transformação digital ela dita muito o caminho de acordo com os hábitos de consumo. Então, às vezes, muita da inovação que parte da empresa é igual a gente falou no começo, mas traduzindo, é de como atender melhor o nosso público. Então, a gente tem que imaginar esse novo público que vai surgir, as novas exigências que vão surgir, como que eles vão consumir os canais, os formatos, que agora o pessoal está usando live direto, está usando, será que isso vai continuar ou não? Ou a pessoa agora vai viver a vida, vai ter tempo nem de produzir, nem de fazer live, nem assistir live, mas assim, acho que é importante entender esses hábitos de consumo, porque as empresas que se norteiam pelos hábitos de consumo, que entendem o que a pessoa quer, qual o caminho que ela faz para ela encontrar o que ela quer, o que ela deseja, normalmente são as empresas que mais estão evoluídas na parte digital. E aí, o ambiente digital ele te permite encontrar o seu público melhor, você usando as ferramentas, você sabe, você consegue simular no Face, no Instagram, no mínimo, quantos homens e mulheres que tem um interesse X e tal, de tal cidade, que existem, que estão presentes no Face ou no Instagram, que ação posso criar para ela, para direcionar uma comunicação, para trabalhar, para fazer alguma estratégia de conversão, sua base de e-mail, coisa simples, né? As empresas saem coletando e-mails, já cansei de dar consultoria para a empresa que tem lá 30 mil e-mails, 20 mil e-mails e nunca fez nada com essa base. ela acha que usar a captação, pegar esses e-mails é o suficiente, mas não cria relacionamento, não explora de forma potencial que isso poderia gerar negócio, lembrança de marca, algum contato. Então, assim, eu acho que vai mudar muito nesse momento, porque todo mundo está em busca de solução, todo mundo está em busca de sair da estagnação, então, acho que vai surgir também muitas ferramentas, muitas ofertas, muita gente querendo se aproveitar do momento para tentar enfiar a goela abaixo da transformação digital também, então tem que tomar cuidado com isso, as ferramentas milagrosas, né? Que vão surgir, né? E nós vamos ter que tomar, vamos ter que dar muita atenção para os dados, né? Big data, isso. Certeza. Porque a gente não tem os mesmos recursos, né? Todas as organizações, públicas, privadas, estão com um orçamento curto, todo mundo, né? E aí a gente tem que otimizar os nossos recursos, então, no caso de um destino, por que que eu vou fazer promoção para um mercado que não tem procura ou que tem um turista mais avesso a risco, né? Por exemplo, o turista americano, a gente sabe que ele preza muito pela segurança, ele gosta das coisas muito certinhas, certificadas, com selo, com ISO, com tudo. E os Estados Unidos é o país que mais está sofrendo, né? Por enquanto, com a pandemia. Então, é de se esperar que esse turista, ele vai ser mais resistente para voltar a viajar para fora do país. Então, vamos usar os dados para saber, assim, se antes quem buscava, quem vinha mais era o público americano, qual é o público que a gente pode trabalhar, né? Então, com buscas, de busca, não é o momento agora, mas daqui a pouco as pessoas já começam a fazer essas buscas, a gente consegue ter um termômetro de quem está querendo visitar o destino e quem de fato está comprando e promover, usar os nossos recursos que são escassos só naquele destino onde tem, né? Naquela origem onde vai ter o público com potencial de compra. Então, numa pequena empresa, a mesma coisa. Se a gente consegue olhar um pouquinho para analíticos, né? Para a gente conseguir entender quem visita o site, quanto tempo navega, o que as pessoas, o que chama atenção. a gente tem alguns insights, né? Algumas direções aí para trabalhar. Eu costumo dizer que o digital é bacana por isso, porque tudo pode ser mensurado. A gente consegue rastrear e saber o que está dando certo, o que precisa ser ajustado. Então, eu acho que assim, olhar para os dados agora vai ser ainda mais importante porque a gente está com menos recursos. Eu até digo que o digital hoje é muito democrático. Qualquer pessoa hoje, com qualquer orçamento, se parar um pouquinho para fazer esse estudo assinado de dados, ele tem a estratégia já na cara dele. Só tem que saber interpretar esses dados, direcionar esse esforço. Eu até fiz nessa semana umas pesquisas que eu simulei, aumentou buscas de mais de 1.000% para turismo interestadual e intermunicipal. E o Google já apontou, você pode simular ali no celular, google.com.br e procura, vai ter essas informações, vai ter alguns lugares, lugares diferentes para conhecer no Brasil, também aumentou mais de 70% a busca, então, pode ser que você precisa diversificar um pouquinho os seus produtos para tirar da prateleira ou substituir alguns produtos de lugares com menos movimentação, com menos, os destinos vão ter que se adaptar, né, Marta? De grande aglomeração, eles vão ter que alterar os processos e o que isso vai surgir? As empresas vão precisar passar por novas capacitações, né, porque a gente sabe que muitos agentes não vendem destinos que nunca foram. Imagina as mudanças que vão surgir, como é que eu vou dar segurança e garantia para um turista, se está tranquilo ir, o que mudou, se tem que estar aberto, se está fechado, como é que funciona tudo isso, então a parte de... Se não tem um caso de contágio... Então, os dados, as informações, a gente vai ter que usar isso e está disponível, só que a gente vai ter que pesquisar. Eu acho que esse momento, Marta, não sei se você percebeu também, todo mundo está olhando dados, as estatísticas, números, estão lidando bem com números, estão entendendo que as pesquisas que saem... Isso. Já entendem também os dados que saem de pesquisas da área do turismo, a gente está falando nos grupos de algumas pesquisas, o pessoal está olhando para a pesquisa e antes tinha tanta pesquisa que o pessoal ignorava, então eu acredito que a proximidade com dados agora vai gerar uma chave. Na terça-feira, semana que vem, tem uma live com a Dani, que é do Observatório de Turismo, que está junto com essa grande pesquisa que estão fazendo com os observatórios, provavelmente a gente vai falar de dados, então é até legal que vamos ver como é que a gente está analisando os dados, quais dados são importantes, como é que a gente pode trazer isso para a nossa estratégia. Os dados de observatórios, os dados de observatórios eles são incríveis, são detalhados, só que às vezes a gente olha aquilo e só vê número e não entende como que isso pode ser utilizado. E a parte da transformação digital é importante porque você vai pegar esses números e cruzar com as suas estratégias digitais, com o seu site, com as coisas para ver se faz sentido, se você pode potencializar. se o observatório está falando que chega tantas pessoas de São Paulo, Rio e tal e no meu site não aparece tanto São Paulo e Rio, esse cruzamento de dados o que ele pode me dar que eu posso melhorar, o que eu posso potencializar, como que eu posso cruzar isso. Então a gente vai começar a usar, a gente vai começar a usar dados agora, acho que, espero, muito melhor, acho que as estratégias vão ficar um pouco mais claras, acho que a gente tem essa expectativa, mas a gente sabe que não é fácil, mas está aí, acho que está na nossa cara mostrando que é preciso se adaptar, é preciso se ajustar. Eu vi aqui uma pergunta, deixa eu até voltar aqui. Ixi, passou bastante aqui, depois eu volto nela. A gente já vai entrar para as perguntas, tá? Mas só para finalizar então, Marta, acho que a gente ficou de falar mais alguma coisinha, acho que era mais essa... Eu ia falar sobre os cases, assim, como... Isso, perfeito, perfeito. Onde que a gente vê a transformação digital acontecendo? A gente vê, por exemplo, a Gal, que a... O robô que a Gol criou para ficar no aeroporto orientando as pessoas que têm dificuldade de saber, portão de embate, essas coisas. A gente vê que ele vem ser difícil nas pequenas empresas usando chatbot para esclarecer dúvidas de clientes. A gente vê internet das coisas, nas pulseirinhas, a forma viagens. O ano passado, eu fiz parte da comissão julgadora do Prêmio Nacional de Turismo da Comissão de Tecnologia. E aí, eu vi que tem muita coisa legal sendo criada aqui no Brasil, principalmente, assim, às vezes são empresas que a gente conhece, mas não sabe, não conhece as iniciativas. A forma viagens que faz essas viagens de formatura, ela desenvolve uma pulseira inteligente que, através da pulseira, eles conseguem saber onde estão os adolescentes, quem está faltando, que festa que ele comprou que ele pode entrar, enfim, tem dados médicos, tem dados dos pais. Então, é uma forma de você facilitar a tomada de decisão se você tiver alguma emergência, se você não conseguir contatar, se o pai precisar falar com o filho e não conseguir. Então, a gente vê muita coisa bacana acontecendo. Também, realidade virtual, realidade aumentada, a realidade virtual é simples, é uma amostra grátis na hora que a gente faz um passeio em um determinado, sei lá, um passeio de bug nas donas de Natal, você fala, ah, eu quero ir. Faz um passeio de barco no Alastas, você fala, ah, eu quero ir. Então, é uma forma também de despertar o desejo e agora, com o conteúdo também que mostra segurança, que mostra que aquele destino teve pouco impacto, foi pouco impactado, pelo coronavírus. Enfim, a gente tem N formas de trabalhar, nem tudo é caro, como as pessoas acham, ah, não, isso é muito caro, às vezes nem imagina quanto custa e já cria essa objeção. É até legal esse exemplo que você usou, que é o Thiago aqui, Thiago Capuano, que é lá de Paris, ele falou que, e o turismo virtual, como lançar um produto, trabalhar nisso, já que as pessoas vão demorar, voltar visitas físicas e museus, aqui em Paris é algo que precisamos reinventar. Inclusive, Thiago, nesse sábado, se o tempo estiver bom, eu vou fazer uma live pelo Face em realidade virtual, e aí eu vou mostrar alguns lugares, fazer meio que, o que a gente poderia utilizar de uma tecnologia simples, menos de mil reais no equipamento, para fazer um tour em 360, em algumas regiões, tendo internet, tendo o ambiente bom, e eu vou simular isso nessa live, vou falar um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre a realidade virtual, eu tenho uma empresa de realidade virtual de aumentada para turismo, então, vou meio que tentar trazer ideias de como a gente poderia explorar essa tecnologia, essas ferramentas, num momento como esse, e principalmente num momento de transição, que as pessoas ainda vão estar inseguras de ir, eu até falo que a parte de produção de conteúdo, falo em todas as lives, é importante, quem produz conteúdo, atualizar seus conteúdos assim que puder, porque os conteúdos mais atuais vão ter mais relevância que mais antigos, porque o mundo do turismo antes da crise e depois da crise são mundos diferentes, fluxo de pessoas, processo burocrático para ir para o destino, você não vai ver mais, tipo, eu não acredito que Foz vai ter toda aquela aglomeração de pessoas mais, e as fotos e imagens que traduzem aquelas experiências pode ser que não seja mais do mesmo jeito, então, pode ser que as pessoas vão procurar muito conteúdo relacionado a 2020, 2021, né, pertinimento que a gente virar o ano, vão ser um pouco mais relevante para trazer segurança, informação mais atual, para não correr nenhum perrengue, né, para entender realmente o que está acontecendo, mas assim, é um recurso interessante, eu vou, se o tempo estiver bom, que aqui fechou o tempo um pouquinho, a ideia é tentar trazer essa experiência e começar a criar, discutir durante a live que ideias que a gente pode desenvolver com esse tipo de experiência, então, eu vou mandar depois o horário amanhã, ou entre hoje e amanhã, e aí a gente vai fazer essa live aí também. E, deixa eu ver aqui, se tem mais, tem mais uma coisa para falar, algum case legal, Marta, que você lembra? Vamos abrir para as perguntas que a gente já está com tempo, já está com tempinho, a gente tem 15 minutinhos aqui, eu acho que é mais fácil, quem fez pergunta e está online ainda, se quiser fazer agora para a gente, sobre o tema, pode ser sobre o tema, tá, mais direcionado, transformação digital, se ficou alguma dúvida, se não entendeu algum termo, se não entendeu alguma situação, acho que perguntaram, Marta, sobre a ferramenta de chatbot lá atrás, se der para digitar no comentário, aqui está gratuita agora, esqueci o nome também agora, eu vi que eles anunciaram, Guide 1 to 1, 1, 2, 1, Guide 1 to 1, vou escrever aqui, legal, então, aí para quem perguntou que eu não lembro agora, então, esse é o acesso, falar com a Clarissa, Clarissa, legal, ótimo, ótimo, Guide 1 to 1, legal, legal, eu vou, enquanto o pessoal, você fica de olho aí, Marta, se vai entrar alguma pergunta, eu vou deslizar lá para cima, daí cada um olha para um ponto aqui, vamos ver, sábado, que horas a live, a live vai depender do tempo, mas, normalmente, vai se concentrar nesse horário, 16 horas, tá, ah, perguntaram do horário da live, de terça com o Observatório do Turismo, vai ser às, deixa eu ver, 16 horas, tá, na terça-feira, com a Dani do Observatório do Turismo, vocês acham que os dados sobre isolamento social poderão ser usados no futuro para o turismo? Sobre isolamento social, é, que assim, a realidade do futuro, ela vai, não vai ter o isolamento, né, mas pode, pode servir de referência para um... Que tipo de dado, né, quem está em... É, depende. Eu acho que isso não, mas eu acho que é, eu acho que é importante a gente entender, é, aí é, não é dados, mas é o comportamento, né, o comportamento, é isso. Como que o isolamento está impactando na vida da gente, tem gente que, na hora que acabar o isolamento, vai querer ir para um bar, nem eu, e tem gente que vai, ficar com medo de sair na rua, de ir para um restaurante, então, só que a gente precisa acompanhar, e acho assim, na medida do possível também, ouvir os nossos clientes, né, o que que eles estão precisando, o que que eles estão pensando, é importante para a gente também se preparando. É, eu acho que vai ter muito essa relação de experiência, vai ser mais, vai ser mais fortalecida, porque, acho que quem passou agora, e pensava que precisava, ter o melhor celular, melhor computador, melhor coisa, e isso não serviu para nada, nesse momento, né, o maior desejo, nesse momento, é viver a experiência, então, eu acredito que a gente vai ter um, uma boa oportunidade, para agências, que trabalham com produtos diferenciados, que não tem esses produtos baratinhos, esses produtos baratinhos, que provavelmente vai aglomerar muita gente, pode ser que, não, não vai deixar de vender, mas vai, pode ser que as pessoas vão pensar melhor, se vão para algum lugar, que está super barato, mas que provavelmente vai ter um ambiente, totalmente propício, para algum problema, né, mas é isso, acho que, é perceber esses comportamentos, esses desejos, as pesquisas já estão apontando mais destinos de natureza, aumentando o interesse de busca no Google, do que outros tipos de aglomeração, como praias, outros destinos, tá, então, já tem alguns apontamentos de buscas, é muito legal brincar com a busca, tá gente, se vocês puderem entrar no google.com barra trends, simular a busca dos últimos 7 dias, e 30 dias, com termos relacionados a viagem, ao seu destino, vocês vão ver aumentos repentinos, de várias palavras, que vão te indicar, de repente, uma tendência, do que pode estar vindo por aí, tá, já vi um aumento também, de busca por o que, pra onde viajar em outubro, tem pessoal que está otimista, achando que outubro já, está fazendo algum plano, ou tentando entender, o que que dá pra ir em outubro, que, que é uma, um mês bom, pra ir pra onde, então o pessoal já está pensando, em viajar pra outubro, pra agosto também, teve um aumento menor, mas outubro foi maior, então é legal acompanhar essas métricas, que o google, ele está apontando alguma coisinha ali, que pode ser uma tendência, pode ser que o desejo, seja uma coisa, né Marta, mas a compra não vai ter, a compra está reprimida, mas o desejo de viajar não está, as pessoas querem viajar, mas pode ser que a compra, né, mas é um indicador que anda junto, né, pode ser que isso, retrate uma realidade ali pra frente. É, então, assim, acho que quem, de novo, tem que entender o teu público, quem trabalha com público de terceira idade, precisa ficar mais atento, e ver que tipo de adequação precisa fazer na empresa, pra continuar atendendo esse mesmo público, quem trabalha com cruzeiros, hoje falei com uma agência de manhã, que trabalha, que vendia bastante cruzeiros, então também é um produto que tende a demorar mais, pra recuperar, eu vi uma pergunta aqui, né, se a gente achava que ia ter viagens nacionais ou internacionais, eu acho que vai ser no primeiro momento regional, num segundo momento nacional, e depois no internacional, até porque existe a possibilidade de algumas fronteiras continuarem fechadas até setembro, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, eles ainda não chegaram no pico da pandemia, então a gente não sabe como vai ficar, programar, assim, primeiro tendo controle total, vou viajar com meu carro, um pouquinho perto, ter uma experiência, um lugar que não é de massa, e no segundo momento, eu vou aproveitar, eu vou conhecer lençóis maranhenses, eu vou conhecer uma chapada, que faz tempo que eu queria conhecer, e tal, e depois, que estiver tudo bem, tranquilo e seguro, a gente se acredita de novo nas viagens internacionais. Eu até falo assim, o que pode movimentar primeiro momento nacional e antes do interno, ou até durante o interno, é aquelas viagens que, é para a família, família que ficou distante muito tempo, assim, que abrir, pode ser que ela vá ter uma movimentação de famílias se visitando, mesmo com medo, mesmo com tudo, tem gente que não se aguenta, o internacional também, acho que vai ter muito, acho que o corporativo vai voltar forte, porque as pessoas precisam continuar fazendo negócios, terminar negócios, visitar filiais, e está só esperando reabrir o aeroporto, para poder continuar o negócio, com o lugar antes que quebre, então eu vejo um desejo de viagem, eu não sei se na prática, mas pode ser que o corporativo, não de eventos, mas de negócios, pode ser que saia junto, assim, com o turismo interno também, ele vai se arriscar para ir para um outro, pegar um voo, mas para resolver, às vezes até por contra vontade, porque ele precisa manter o emprego dele, ele vai querer, ele vai precisar continuar fazendo negócios, então, acho que vai ter um pouquinho dessas coisas, mas o lazer, acho que vai ser o mais, que vai seguir essa ordem, de interno, nacional, internacional, e só, família, acho que como não é muito lazer, às vezes é porque você tem essa saudade, esse trabalho, acho que eu vejo gente falando que vai viajar já, assim que abrir o aeroporto, não aguento mais ficar longe, de não sei quem, de sei lá, que já quer viajar e se ver, namorados, tudo mais, eles já estão querendo nessa vibe aí, mas legal, gente, deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta, perguntaram de o Nordeste em setembro, vai ser bom? Vixe, essas coisas de data é difícil falar, né, acho até arriscado falar, né, Marcos? Assim, se não tiver um segundo surto, como algumas pessoas falam que pode ter, né, um segundo surto de coronavírus, eu acho que setembro é, assim, um bom destino para ir para o Nordeste. Já não sobe mais? Sim, sim, pode ser que o turismo interno, né, funcione muito, né, normalmente o Nordeste tem muito essa troca entre, entre as regiões, pegam carro, fazem as viagens, né, pode ser que movimente internamente, interestadual até também, porque os estados são muito próximos, né, então pode ser que gere algum movimento, assim, de final de semana, mesmo porque o pessoal acha que, abrindo as porteiras, todo mundo vai viajar, o pessoal tem emprego para manter, tem as crianças que vão ter que cumprir o ano letivo, às vezes não vai ficar tão flexível viajar muito tempo, então, final de semana, um feriado emendado, talvez setor público, né, os funcionários públicos tenham mais flexibilidade, mas eu acho que não vai, não vai ser, o desejo ele vai continuar reprimido um tempinho, né, a viagem, né, o desejo vai ter que segurar um pouquinho. A Marília está perguntando, e a Amazônia, a Marília do Manantilod, tem uma estrutura muito legal lá, eu já tive a oportunidade de conhecer, Marília, eu acho que a Amazônia também é o destino que tende a se beneficiar, dos turistas nacionais com essa pandemia, algumas pessoas que poderiam viajar para o exterior esse ano, e vão ficar com receio, vão trocar por destinos nacionais. Então, acho que à medida que a pandemia estiver controlada em Manaus, aí é parar um pouco de ter notícia na televisão, as pessoas se sentem mais seguras. E ainda que vocês trabalhem com uma estrutura pequena, sem aglomeração, com as experiências em grupos bem pequenos, então, tem que prospectar agora um outro tipo de cliente. Sim, eu acho que até a oportunidade da região divulgar melhor os produtos, que acho que para o nacional ainda é um pouco nebuloso. Os produtos, eu sei que tem um bom foco internacional, mas eu até estava falando com o pessoal do CVB, de repente tornar os produtos mais, a gente tem que pensar o nacional nesse momento, em criar produtos mais fáceis de vender, porque a complexidade ou a falta de informação e provavelmente agentes que nunca foram para o destino para vender esse local, esses novos destinos, esses novos produtos que vão surgir, pode ser uma barreira, um gargalo. Que não adianta ter produto se a pessoa não sabe vender ou desconhece ou é muito difícil de compor ou a logística de entregar. Então, acho que nesse momento a gente tem que pensar em produtos simples, fáceis de entrar na prateleira, que a pessoa vai ter uma complexidade um pouco menor, mas que a gente pode compensar de alguma maneira com alguma informação adicional, mas não é o momento de produtos, inovar demais em produto, para querer falar que tem algo diferente, porque a complexidade pode ser um gargalo para vender. Então, acho que é o momento de tentar ver uma maneira de vender a região, na Amazônia, no Amazonas, com produtos mais simples, para o pessoal poder entender a proposta, a experiência que tem lá, e acho que de forma mais fácil, acho que pode ser um pouquinho nebuloso ainda para entender o que eu posso fazer na região. Bonito às vezes sofre um pouquinho com isso, a gente tem muitas opções, e às vezes tem muita opção, parece que é bom, mas é difícil, porque na complexidade a pessoa desiste, não é muito difícil eu entender como que é para viajar para Bonito, eu vou viajar para outro lugar, acontece muito disso, pela alta complexidade, de como que passei é melhor que o outro, como que eu faço, ah, não, desisto, já vi tanta coisa por aí, vou para um destino mais simples. Então, de repente, é um caminho tentar meio que simplificar alguns produtos e serviços também, né? Com certeza. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Os Ressori já estão com o pacote de Réveillon e caros. Réveillon é uma expectativa do pessoal, quase que garantida, né? Isso aí vai... Existe também, Marta, daí eu até uma curiosidade, de repente você consegue me ajudar, questão de passagem aérea. Existe pessoal falando que vai baratear, porque precisa vender, e pessoal falando que vai encarecer, porque vai precisar recuperar, e as pessoas não vão deixar de viajar porque está caro, pode ser que diminua, mas quem precisa viajar e quem quer viajar. Então, existe um contraponto aí de gente falando no mercado dos bastidores que vai baratear e a gente vai encarecer. Você tem uma percepção, mais ou menos, disso daí? Acho que vai depender muito de companhia aérea, de rota, de quanto que companhia... De concorrência, né? É, qual que é a malha aérea que está disponível, né? Que está operando, né? As rotas foram interrompidas, eu não sei se voltam, né? A minha irmã mora na Noruega e queria vir para cá em julho. Em agosto. A gente não sabe se vai ter voo, se ela vai poder sair, se ela vai poder entrar de novo, se vai ter que ficar de quarentena. Então, eu acho que ainda é muito cedo. A gente vê que a American Line está retomando algumas linhas. Isso. Então, temos que ir acompanhando. É difícil falar isso agora. Legal. Perguntaram aqui, o que acho da região da Serra do Itaqueri, Brotas, Águas de São Pedro? Os turistas vão querer esses lugares de interior? Acredito que sim. Eu sou da Serra do Itaqueri. Eu quero. Eu sou da Serra do Itaqueri e trabalhei muito na região de Brotas, de Circuito das Águas, Litoral Norte. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o primeiro tipo de viagem que as pessoas vão começar a fazer. Então, é interessante você ficar de olho nos principais mercados emissores, né? São Paulo, Campinas, São Carlos, Piracicaba, Ribeirão Preto. Então, trabalhar com ofertas interessantes para esse público. Oferta que eu digo assim, não é preço, né? Produtos. Sim, produtos. Para esses públicos. Legal. E aí, a Yane CG perguntou, destinos de controle de fluxo de turistas saem na frente? Eu acredito que sim. É igual eu comentei de bonito, né? Que independente de crise ou não, ele sempre teve o controle. Então, grupos de 10 pessoas, 15 pessoas. E isso dá uma segurança de que... E a higienização, a questão de tratamento de equipamento lá é muito, muito cuidadosa. Sempre que foi embora vai ser mais ainda. Então, destinos de natureza, lugar mais aberto, nas experiências mais... Mas essa é a englomeração, eu acho que é uma vantagem sim. Então, o controle de fluxo pode ser um lugar interessante. Porque os destinos de grande fluxo vão ter que se adaptar. Eles vão ter que reduzir fluxo, né? Na Europa, em outros lugares. Trabalhar com capacidade de carga. Mas eu acho que os próprios turistas não vão querer... Sim, se submeter, né? Mas eles vão ter que adaptar, porque esse não vai... E o que pode acontecer nessa adaptação? Aumentar preço, né, Marta? Para compensar o menor fluxo, pode ser que altere um pouquinho. O fator exclusividade também, né? Tem essas coisas que podem encarecer um pouquinho mais as entradas, né? É, eu acredito que sim. Até a companhia aérea. Eu já li, acho que um estudo na Europa, não lembro se foi na Europa, que é possível que as companhias aéreas tenham que intercalar os lugares, né? Então, elas vão vender tipo um terço da capacidade, aí vai subir preço. Elas vão ter que cuidar melhor da higienização da aeronave. Isso vai levar mais tempo. Verdade. E, consequentemente, vai ficar mais caro para... Você está pagando pela cadeira do seu lado, né? É, na verdade, a gente não sabe ainda, né? Ninguém sabe. Eu estou escrevendo um e-book que devo lançar na semana que vem, com insights para empresas e destinos. Fazendo um contato. Legal. Eu estou lendo. E aí, quando que a gente vai viajar? Quando a gente vai viajar? Como vai ser a recuperação do turismo? Alguns insights para as empresas e destinos? Porque é muita informação e a gente se perde, né? Então, a minha ideia é chegar a tudo isso e entregar um material mais pronto, assim, para o pessoal do turismo. Legal. Bom, então, deixa eu ver se... Não há um tempo aí, né? Acho que está faltando dois minutos. Acho que é melhor a gente fazer o encerramento por garantia. Mas, pessoal, se alguém mandou pergunta aqui, vocês podem mandar direto ou para mim ou para a Marta e a gente vai respondendo. Eu vi aqui turismo incoming e tal. Pode perguntar também. Eu atendi um cliente de incoming agora recentemente também. Dá para a gente conversar. E aí, vamos procurando a gente pelo inbox. Mas, primeiro, então, muito obrigado, Marta, por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você também está corrida, está acelerada. Muito trabalho, né? Muitos projetos. O e-book você está escrevendo também. Então, o pessoal já acompanha. Quem não acompanha a Marta, já segue ela aí. Que vai ter algum material legal para vocês poderem acompanhar. Deve ter lives ainda também, né, Marta? Uma ou outra também aí. Então, mas muito obrigado. Só falar rapidinho. No link da Bill tem um e-book sobre transformação digital no turismo. Quem quiser, só deixar graças. Tá bom? Ótimo. Então, beleza, pessoal. Todas as lives ficam salvas no meu perfil. Essa live também vai ficar salva. Vocês já podem... Assina o YouTube que vocês recebem notificação quando já está salvo, tá? E qualquer dúvida, podem procurar. Procurar a Marta. E amanhã tem live também que eu vou falar com o Bruno Wendling, que é presidente do Fornatur. E também é diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. E a gente vai falar sobre turismo interno. Um pouquinho do que a gente falou hoje. Turismo nacional. Vai falar um pouco sobre criação de produtos, leão de trade. Então, vai ser bem legal. Tá? Beleza? Obrigadão, então. Obrigada, Tchau. Valeu, Marta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.